Dia D na vida de Silvio Berlusconi. O Supremo Tribunal Italiano pronuncia-se esta terça-feira em última instância sobre o caso Mediaset e a sentença de 4 anos de prisão e de 5 de impedimento de exercer cargos públicos. Berlusconi foi condenado por fraude fiscal depois de ter inflacionado o preço dos direitos televisivos no seu império audiovisual. Resta saber se vai acabar atrás das grades. Ele não vai para a cadeia, não vai para a cadeia, mas muito pior para ele é se ficar impedido de ocupar cargos públicos. O que não vai acontecer imediatamente, mas pode acontecer durante o próximo ano se a condenação for mantida. O poder de Berlusconi continua porque tem grande influência e uma enorme riqueza. Devem-lhe muitos favores, por isso não vai desaparecer imediatamente.